Caralho Tá ligado, DJ Nenê 2.48, muito mais avançado que os avançados Quem trombou esses dias e fez mó barraco Tá com as amigas, com um mau olhado Olha essas minas, já me mandou recado Tá com as amigas, com um mau olhado Toma cuidado, toma cuidado Aquela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu lado Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado, toma cuidado Aquela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu lado Aquela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa Nós jogamos dentro e ela se apaixona Cara de brava e é fogadona Na hora da treta ela pede água Adoça as palavras e dá uma sentada Trombendo moio no fim de semana Furou a lupa, que olhada bacana A cara fechada pra não ver sorriso Respeito na régua, hoje o pai tá liso Preta, na favela vem jogar sua rabeta Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição Tá no meu panujão Preta, na favela vem jogar sua rabeta Se eu for explicar essas ideias é muita treta Se eu dou condição Tá no meu panujão Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado, toma cuidado Aquela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu lado Aquela que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que tá do meu lado Carralho Tá ligado, DJ Nini 2018, muito mais avançado que os avançados Tá ligado Obrigado 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 O que é isso?